Jesus Cristo é aquele que participa da Santíssima Trindade. Com o amor de Deus, me torna novas todas as coisas. Esta Santíssima Trindade, com o amor de Deus, renova o meu Espírito. E a minha carne, com a Eucaristia, que traz a graça, a misericórdia, o perdão e o amor de Deus pra mim. Amém. 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 Amém.